A segunda fase da Operação Trapiche cumpriu um mandado de prisão, oito mandados de busca e apreensão. A ação deflagrada pela Polícia Federal teve desdobramentos em Uberlândia e há por indícios de financiamento do terrorismo no país. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte, Contagem, além de Brasília e São Paulo. Não foi informada a cidade onde foi cumprido o mandado de prisão preventiva. Segundo a Operação, as ações terroristas seriam financiadas com dinheiro oriundo da comercialização de cigarros eletrônicos contrabandeados e vendidos em tabacarias. A Justiça Federal também determinou o sequestro de valores e bloqueios de contas bancárias, além da imediata suspensão da atividade das empresas-alvo da investigação. Através de nota, a Polícia Federal informou que os investigadores já reuniram provas de que o principal investigado, cujo nome e cidade não foram divulgados, se aproveitava da vulnerabilidade de imigrantes e refugiados para abrir contas bancárias e empresas no nome dessas pessoas. Conforme a instituição, o apoio financeiro ao terrorismo sustentava-se em um bilionário esquema de evasão de divisas e lavagem de dinheiro, descoberta a partir de outra operação deflagrada em setembro de 2022. Os envolvidos e investigados na Operação Trapiche poderão responder pelos crimes de contrabando, integração de organização terrorista, atos preparatórios e financiamento do terrorismo, além de lavagem de dinheiro, cujas penas máximas, se somadas, chegam a 75 anos e 6 meses de reclusão. Legenda Adriana Zanotto